É quente mesmo essas ideias que você falou que traficou mesmo, viada? Porra, cara, eu e o PH. Era nós dois na pequena. Estralava. Para as malas. Bala de pó de craque. Mas aí você tinha quantos anos na época? Tinha 15. Foi tipo, foi um ano no tráfico assim, tipo um ano e meio, pra dois no tráfico, mas tipo já no meio do funk, já conhecendo o funk, que foi onde eu comecei pros bailes, pum. Então, a gente já começa, tipo, sai daquela adolescência, você já quer ser tipo uma pessoa mais velha, né? Quer ser bem uma resta, mas ainda é um moleque ainda, claro, mas sai da criancice pra adolescência, é essa fase. Só que a adolescência na quebrada, na favela, já é como? Pra frente. Baga, né? Tipo, largar o brinquedo e... E sua mãe não... Larguei a bola pra... Não desconfiava, não? Já vou conhecer a droga, o tráfico, só que a rua já... a favela já proporciona isso, parça. A municada mesmo, já... É quase o caminho, né? É, já sai de casa pra ir pro caminho, pra ir pra escola, pra ir comprar um refrigerante, você já vê o tráfico, já vê. O bagulho rolando. É comum. Sua mãe nunca desconfiou dessa... desse... 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 Desconfiou, minha mãe pegou droga, por isso que eu falo na música. Bem que eu vi minha coroão, tapa na cara, minha mãe tá certa. Que nesse dia ela achou minhas drogas, me deu um tapão na... Aí de manhã eu tinha que pedir as drogas pra ela, senão ia ficar no B, ó. Tá ligado? Caralho aqui. Aí eu fui pedir pra ela, ela me deu um tapão na cara e falou, vai lá, essa vida que você quer, então vai lá, então, pá. Foi foda esse dia. Caralho, viado. E não é nem imagina, né? Os caras acham que você... que é aquilo que você falou. Caralho, ele só tem 22 anos, viado. É muito novo, mano. É louco. Louvão. Ô, eu tava olhando ontem, as músicas suas, tem uma, a Cavalo de Troia, acho que eu mais gosto de todas, assim. E, mano, viado, o bagulho tem número de... de artista gringo, mano. É 110 milhão. 200 milhão, 300 milhão, até 400 milhão. Caralho, viado. É que é tchau, fé, é que é tchau. Vocês têm que começar a fazer uns festival, viado. É, então, a meta é essa. Cantar num pique, num Lollapalooza, vocês se planejam pra essa parada? A meta é agora que tem esses bagulho de plataforma, que dá pra ganhar um ventão. É fazer isso, pra se brincar esses shows aí lá, hoje. Brincar essas paradas aí, tipo, quando acabar, precisa a porra de pandemia também, que nunca acaba. Tá foda, né, mano? Não dá pra fazer porra nenhuma. Dá pra fazer só aqui, ó, podcast, sorteio. Sorteio. Olha lá o Instagram do Cash. Acessoria lá, assessoria MCCab, moteloloja, adega. Por enquanto tem que fazer isso, mas os bagulho arredondar, ficar direitinho, esquece, pai. Só cancelar tudo esse showzinho aí em Lollapalooza e fazer só show mesmo, dois shows no mês. Fazer só um bagulho pesado. Aí o show dá pra cobrar 100, 50 mil. Agora é galo, né, filho? Agora é peixe. Caralho, já foi pro peixe? Nem fiz o show de galo e já foi pro peixe. Já é lobo. Quando acabar a pandemia, já sabe, né, contratante. Só que nunca acaba essa pandemia. Isso que é o foda. O show tá 100 mil, mas nunca acaba a pandemia. Caralho, que bosta. Já, já vai ser lobo, filho. Quando tava na pandemia lá, tá... Esquece.